Música Ministro do Interior, Rousseau Autoridade de Proteção Civil, Atos Serviço Rodíac, violiu e atentamento desastre natural. Em âmbito de celebração aniversário de Autoridade de Proteção Civil Badal Arrua, o Ministro do Interior, Francisco de Costa Guterres, Rousseau Autoridade de Fede, Atos Serviço Rodíac, violiu apoio Atos Serviço Rodíac, violiu apoio Atos Serviço Rodíac, violiu e atentamento desastre natural no União de Proteção Civil, Atos Serviço Rodíac e Atos Serviço Rodíac e Atos Serviço Rodíac e Atos Serviço Rodíac e Atos Serviço Rodíac, atentamento desastre natural no União de Proteção Civil Badal Arrua� e Atos Serviço Rodin, Atos Serviço Rodíac e 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 Atos Serviço Rodíac. Eu sou o Rencelo, presidente da Autoridade Civil, Moça Crescenta, mas que a Autoridade de Proteção foi em Rambritina Rua, uma ideia da União, a Autoridade refere que continua a rala o desenvolvimento e a interna instituição e o lixo a qualidade de recursos, atuar o serviço e a território otômico, não estabelece cooperação ligada ao Serviço de Proteção Civil e a região ásia-pacífica no ASEAN. O atingimento do Sérgio é que está desenvolvendo o plano de superação de risco de desastres, a cooperação parcial, a desenvolvimento do plano de roadmap para ação antes de fazer o desastre de Nenya, o plano de rua não é para atuar, o desastre de Nenya, não é para o Estado de Tome. Os ministérios relevantes, todos os passos para o desastre natural. O plano é aprovado o Conselho Nacional de Proteção Civil para o Conselho do Ministério, para as resoluções, e tem milha linhas ministrais, tem agência, e tem que ter uma adapta para alocar o semento rumo para o desastre, e ser no Ministério. E o desastre rumo, e a Proteção Civil, com o apoio, ser disponível recursos. Cada um, a Autoridade de Proteção Civil e a Membro Hamoduk Atos Hito Rezin, composto, Rússia, Direção Serviço de Autoridade de Proteção Civil, Bombeiros, Exastres Naturais, na profissional siranê, destaca a ONU e a Território Itómag. Equipe Cobertura, GEMEN.